Nesse vídeo, eu quero trocar uma ideia com você sobre uma coisa que não é complicada, mas talvez vai te deixar um pouco confuso, ou confusa. Mas vamos lá. São os comentários. Você deve comentar o seu código ou não deve? Comentários para explicar o código para outra pessoa não deve ser feito. Beleza? Se você não entendeu o que é comentários, já fica bem claro. Eu vou explicar também. Mas não deve ser feito, beleza? Se você está comentando o código para explicar o seu código, isso é ruim. Significa que o seu código podia ser melhor escrito. Você perdeu a oportunidade de fazer isso. Se você, na verdade, está ganhando a oportunidade quando você está tentando explicar o seu código para outra pessoa. Agora, se você estiver usando o comentário no seu código como anotação de aprendizado, é normal. Então, você comenta ali para você entender o que aquela tag faz, algo do tipo para memorizar. Isso é realmente uma prática muito comum no começo. Então, faça isso sem problema nenhum. A ideia é que com o tempo você vai parar de fazer isso porque essa informação vai estar dentro da sua memória, beleza? E aí você para de fazer isso porque as outras pessoas à sua volta que vão programar com você também já têm esse conhecimento. E os comentários acabam trazendo uma dificuldade de leitura porque você tem que ler mais coisas que mentalmente você já sabe. Então, isso vai perdendo a utilidade com o tempo. Então, vamos voltar lá no navegador, nosso código, e vamos trocar uma ideia sobre o comentário. E vamos mostrar quando não deve ser feito e quando deve ser feito, beleza? Então, vamos curtir esse rolê aqui. Aqui no nosso código, eu até cheguei a comentar, né? Eu vim aqui e fiz assim, ó. Isso daqui, o comentário é isso aqui, né? Sinal de menor, exclamação, traço, traço. Aí ele já faz a tag de, tipo uma tag, né? O fim do comentário. E aí eu escrevi aqui assim, ó. Header. Aí você pode chegar aqui. Putz, não sei inglês. Cabeçalho, para você lembrar. Caraca, você nem escreveu cabeçalho. Cabeçalho, beleza? Só para você tentar lembrar, assim. Putz, eu não sei muito bem inglês. Ainda estou usando para memorizar o inglês. Técnica ótima, beleza? Bem abordado o comentário. Por que o comentário é legal? Se você salvar, esse comentário não aparece para o usuário, ó. Para a pessoa que vai acessar o seu site, se você der um refresh aqui, ó. O navegador, repara que não aparece. Então, o comentário é um trecho do código que não é lido pelo navegador. O navegador ignora. Toda a área do comentário é ignorada. Ela nem existe, beleza? Essa é a ideia. Então, realmente, essa linha aqui é apagada. Tanto se você comentar uma tag mesmo, ó. Se eu comentar essa tag toda aqui, ó. Pegar o trecho do comentário e colocar aqui dentro, ó. Essa tag MG não vai mais existir. Olha que interessante. Refresh, ó. Ela some. Por quê? Porque ela está comentada. Então, isso não pode ser feito, né? Você comentar uma tag já não é algo legal. Beleza? Isso já é um comentário ruim. Mas o que é um comentário ruim que eu vejo muita gente utilizando? É, por exemplo, né? Vamos lá para um exemplo de comentário ruim. Você não sabe usar a tag header. Vamos supor aí que você não saiba usar a tag header. E você vai fazer essa mesma estrutura. Então, eu vou simular essa estrutura aqui embaixo, ó. Legal? Na linha 13 aqui, eu estou simulando um comentário ruim. Você vai ter uma div, mas tem uma div aqui, porque você não sabe usar a tag header. E você chega aqui, ó, e comenta. Esse é o cabeçalho. Esse é o cabeçalho. E no final, você põe aqui, ó. Tag de fechamento do cabeçalho. Olha que interessante. Eu não sei usar a tag header. Eu não a conheço. Fiz uma div e eu fui lá e coloquei isso aqui para explicar o meu código ruim. Esse é o tipo de comentário que não é válido. Você parou um tempo para escrever um código ruim. Você tentou resolver o seu código ruim com um comentário. Repara que o comentário não ajuda em nada aqui. Só mostra que o seu código está ruim. Ajuda? Ah, vamos lá. Vamos lá. Vamos ser bem sérios. Ajuda. Ajuda para justificar que você não sabe escrever o código. E você está tentando para a próxima pessoa que usar, ela achar onde começa o cabeçalho e onde termina, sabe? É triste ver isso. Porque era só usar a tag header, beleza? O próprio Visual Studio Code tem recursos para você ver onde termina e onde começa. Está vendo essa setinha quando você para o mouse em cima? Ele fecha o conteúdo todo da tag. Então, você poderia ver aqui tudo. Você pode fechar também aqui da nave. Então, você tem um recurso do próprio editor de texto que te ajuda a você enxergar o conteúdo todo de uma forma mais fácil se ele for muito grande. Você pode ir fechando as tags que estão dentro do tag header para ver realmente tudo que está ali dentro. Então, esse é o tipo de comentário que não é legal, beleza? Justificar o seu código ruim. Agora, anotação para lembrar, tipo... Ah, putz, essa tag é nave. Eu não vou lembrar aqui. Então, eu vou anotar aqui. Isso aqui é navigation que vem de navegação. Navegação do site. Aí você pode colocar aqui. Pode ser mais abusivo ainda. É, tag utilizada. Utilizada para guardar os links de navegação. Não tem problema nenhum. Isso daqui, se você estiver usando para comentar o seu código, para você lembrar o que é como memorização, no começo é ótimo. Pode fazer à vontade, beleza? Só não usa os comentários do jeito ali embaixo, né? E não usa o comentário para comentar código que você está ali com medo que não vai funcionar e tudo mais. Pode ficar tranquilo que eu vou te entregar uma máquina do tempo na sua mão mais para frente. O que é uma máquina do tempo? Todo código que você faz, ela vai ficar guardada. Você vai falar para poder guardar e criar uma nova versão e poder voltar para a versão antiga e para a versão nova. Então, não precisa se preocupar. Eu vou te entregar um Ctrl Z muito mais poderoso. Então, não se preocupa em, tipo, guardar código antigo, código novo. Pode ir na felicidade. Pode ir junto comigo que vai dar tudo certo, beleza? Então, usa os comentários para anotação, para você lembrar as coisas como método de estudo. Mas não usa o comentário para justificar código ruim. Isso é horrível e vale a pena muito mais estudar. Quando você escrever um comentário que você tem que explicar o seu código, você pergunta, será que eu não posso fazer melhor? Beleza? E aí, você pode ir na comunidade lá do Discord e tirar suas dúvidas à vontade na sala de HTML e CSS. Beleza? Por favor, faça isso. Não faça comentário tosco, beleza? Essa é a ideia que eu queria passar. Essa era a missão que eu queria trocar nesse vídeo. Valeu. Obrigadão. Não esquece que os comentários são úteis para estudo, mas muito ruim para você justificar o seu código ruim. Eu acho que foi certo essa frase. Valeu. Obrigadão. E bora para o próximo vídeo. E aí, bueno,